No velório do policial militar, emoção e revolta. Gilson Souza Oliveira trabalhava na Polícia Militar do Piauí há mais de 30 anos e foi vítima de um assalto na região central de Timon. Gilvande Souza Oliveira tinha 59 anos de idade, era policial militar no Piauí e morava aqui na cidade de Timon. Ontem, no final da tarde, ele foi a um açougue, quando foi surpreendido por dois assaltantes que estavam armados com revólveres calibre .38. teria havido troca de tiros. O policial militar reagiu e foi atingido com um disparo na cabeça. O homem ainda recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil de Timon analisa as imagens do circuito interno do estabelecimento comercial na tentativa de identificar os acusados. A esposa da vítima acredita que o marido tenha reagido à ação dos assaltantes. Eles chegaram lá, abordaram, perguntaram, segundo o funcionário que estava lá, chegaram e perguntaram, quanto é o quilo de carne? Eles chegaram e perguntaram, quanto é o quilo de carne? Aí ele disse, é tanto. Só que nessa hora, o funcionário já deu assim, olhou para o meu esposo assim, de rabo de olho assim, já alertando. Aí nessa hora, os caras disseram, é um assalto. Então ele levantou as mãos, o funcionário levantou as mãos e o meu marido que estava por dentro do balcão, não sabe se ele reagiu antes do tiro, né, do cara detonar. E deram um tiro na cabeça dele. O menor de idade, de acordo com as investigações, teria participado do crime. Diz que ele não chegou nem a tirar a arma. Diz que já foi outra pessoa, eu não sei se é verdade, porque sai tanta conversa, já foi outra pessoa que atirou com a arma dele, depois que ele, no pé desse rapaz, não sei. Gilson Souza de Oliveira tinha três filhos.